Nós estamos aqui na BR-364, próximo aqui ao quilômetro 4, vamos falar com a PRF Aline Cabreira. Mais um acidente registrado aqui no eixo da BR-364 em Giparaná, não é mesmo? Positivo, mais um acidente aí com uma vítima com lesões graves, né, porque não estava usando o cinto de segurança, infelizmente bateu a cabeça e a gente vai lá no hospital agora ver como é que ela está, né? Tudo fruto de às vezes imprudência ou falta de atenção, tendo que aqui foi um acidente em linha reta, não tinha nada para tirar o foco dos motoristas. É, ainda a gente não conseguiu conversar ainda com a motorista, ela estava sozinha no carro, então não tem como saber o motivo, né? A única coisa que se sabe devido a uma testemunha no local é que ela realmente passou o quebra-mola e acabou pegando a caminhonete de frente, né? Então, até o momento eu não sei qual foi o motivo, se foi alguma imprudência, se ela passou mal ainda no volante, eu não tenho como precisar disso agora. E a PRF sempre orienta os motoristas final de ano chegando para ter a atenção redobrada quando for viajar, né? Sim, a PRF está o tempo inteiro no trecho, né? Estamos fazendo aí as autuações que tem para fazer, estamos tentando orientar e mesmo assim ainda está complicado porque o pessoal ainda está muito imprudente no trânsito, né? A gente está registrando acidentes gravíssimos, né? Dia após dia, hoje mais um, plantão retrasado, outro com uma vítima fatal, outro plantão com três vítimas fatais, está bem difícil esse final de ano aqui para nós. Só fica aí os motoristas redobrar ou quadriplicar a atenção quando for sair de casa e ter os cuidados necessários. Com certeza, né? A gente tem que dirigir para a gente e para os outros, né? A direção defensiva e também os cuidados no trânsito, né? Cuidado com a legislação de trânsito, todo mundo passou para a autoescola, a gente sabe que tem que ir para fazer e aí acaba que não faz, né? Muito obrigado pelas informações. E é isso aí, pessoal. Fica aí a atenção quando for dirigir, a atenção redobrada para você. Cuidado quando for sair de casa. Use sempre o cinto de segurança e ande sempre com atenção. Com imagens de Jean Dias, Felipe Cavichon, para o Jornalismo da RedeTV.